Ao acordar, logo eu olho pro céu Eu tô vivendo a vida cumprindo o meu papel E será que lá em cima alguém tá olhando por mim? Toda noite eu pergunto a Deus por que que tem que ser assim? Não sei se fui abandonado ou se ofão eu sou Não sei de onde vim, muito menos pra onde vou Sou a imagem que rende pro fotógrafo a capa E na noite fria é isqueiro na minha lata Vivendo de migalhas, às vezes fazendo um bico De vez em quando as fitinhas aqui, assim eu sobrevivo Será que a minha mãezinha ainda se lembra de mim? Ou está drogada, jogada por aí? Graças a Deus o pastor hoje trouxe alimento Algo talca no coração, vou aproveitar o momento Verá que Deus me aceita se sujo e mudo Me restaura, regenera, me entrega um novo mundo Sei que não sou inocente, também não sou culpado A pessoa solitária mesmo, com vários do lado Turmo ao sereno sobre a luz do luar Mas tenho fé em Deus que isso um dia vai mudar Sei que não sou inocente, também não sou culpado A pessoa solitária mesmo, com vários do lado Será que os meus pais também estão à luz da lua? Deus olha por mim, sou o menino de rua E aí Tchau